Por que que sublimação dá dinheiro pra uns e pra outros não? É sobre isso que nós vamos conversar, beleza? Mas primeiro, vem aqui com o Titio. Muito bem, pessoal. Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje nós vamos falar por que que a sublimação dá dinheiro pra uns e pra outros não. Na verdade, a gente tem que parar e pensar um pouquinho o que é dar dinheiro pra você, tá certo? Vamos imaginar que você estava trabalhando numa empresa e ganhava lá seus 1.500, 2.000 reais. Ou a gente tem aqui casos de advogados, até mesmo gerente de bancos ganhando 3, 4.000 reais e decidiram por uma questão de ter um pouquinho mais de qualidade de vida e ficar próximo à família optaram pela sublimação. E aí sempre vem aqui a pergunta das pessoas que chamam a gente no WhatsApp ou até mesmo pra quem vem aqui em nossa loja física em Sorocaba, meu filho. Pra você que é de Sorocaba e região, nós temos a nossa loja física, beleza? Ou despachamos para todo o Brasil aqui, ó. loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Então o que que acontece? A pessoa lá tá praticamente já disponível no mercado, né? Não seria desempregada. Desempregada é uma palavra negativa. A pessoa tá disponível no mercado e aí ganhou uma rescisão e simplesmente gostou da área da sublimação. E aí a pergunta pra nós, se sublimação dá dinheiro. E aí eu devolvo a pergunta, né? Como eu citei aqui pra vocês. O que é dar dinheiro pra você? Bom, na verdade as pessoas querem ganhar muito, né? 20, 30, 100 mil, 200 mil. Acha que a sublimação vai dar isso. Vai dar? Claro que vai. Desde que você trabalhe corretamente. Busque o conhecimento em primeiro lugar. Busque pela criatividade, o diferencial, tá certo? Não ficar pegando artes prontas. Investir num curso de qualidade, por exemplo, de Corel Draw. Photoshop pra fazer o tratamento das imagens. O Corel pra você fazer todo o design. E não ficar pegando arte pronta, comprando as coisas prontas. Você pode comprar kits, que são os elementos, por exemplo, galinha pintadinha, pepa. E aí você vai montar. Pra você montar, você tem que dominar os softwares, tá certo? Bom também. Sabendo disso, você vai fazer a composição desses layouts e entregar com uma qualidade bem bacana. Se você ficar só no mesmo, só no pãozinho da padaria, que é a caneca e a camisa, como por exemplo, quando a gente faz o curso presencial, que nós temos o curso presencial em São Paulo de sublimação. Gente, antes de começar o treinamento, pra quem fez aí o treinamento conosco, olha só, pode colocar aqui nos comentários pra que as pessoas possam ver que é verdade o que eu estou falando. Simplesmente a gente se conhece primeiro. Então, cada um se apresenta, cada um conta a sua história de vida, resumido, né? Em dois, três minutos. Pra que as pessoas possam sair um pouquinho fora da caixa, digamos assim, quebrar o gelo. E aí a gente acaba conhecendo a história de cada um. e simplesmente as pessoas querem o quê? Fazer camisa e caneca. E aí eu já falo na hora, depois que todo mundo se apresenta, eu falo, pessoal, aqui no curso presencial em São Paulo de sublimação, vai sair isso da mente de vocês, que eu vou mostrar outras oportunidades. Porém, na parte da tarde, nós vamos sublimar os produtos Coringa de sublimação, que são azulejo, chinelo, adesivo vinul sublimático, a camisa, a caneca, caneca de chope de alumínio. São os principais que mais vendem atualmente no mercado. Mas, eu ensino todos a agregarem valor. E aí o cara fala assim, nossa Alex, eu vim com a mente realmente de camisa e caneca, e a gente acaba vendo um mundo enorme de possibilidades. Portanto, você tem que saber fazer o diferencial, senão você vai entrar no mercado e ser mais um, e não é isso que você quer. Infelizmente, quando a pessoa fica disponível no mercado e não desempregada, ela só olha pra frente, porque ela estava na zona de conforto naquele emprego dela. Então, as pessoas precisam começar a olhar para os lados. E quando você está naquela zona de conforto, você fica praticamente desorientado. Nossa, o que será que eu vou fazer? E, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão descontentes com o seu trabalho, e continuam nele, e começam a interessar pela sublimação como uma segunda renda, ou como um plano B, que já percebe que o negócio não está legal na onde ele está trabalhando, e aí já vai trabalhando o plano B dele, que é a sublimação. Então, pessoal, sublimação dá dinheiro? Dá sim. Assim como acontece, por exemplo, lá na Bresser, nós temos, se não me engano, na Almirante Barroso, que eu vou lá, bem pertinho da nossa sala comercial lá, dos cursos presenciais, tem um cara que vende espetinho lá. Gente, é lotado, cara. É muita gente. E aí você deve olhar assim, poxa, eu vou começar a vender espetinho também. Não é porque o cara vende que você vai vender. Você tem que gostar do que você faz. O cara compra a melhor carne, faz o melhor tempero, o atendimento dele é excepcional. Aqui tem o Sr. Gomes, cara, que vende caldo de cana. É muita gente, cara, comprando caldo de cana. E aí você cresce os olhos, não entende nada desse mercado, e quer vender caldo de cana também. Quer outro exemplo? Tem aqui na Avenida também um churrasquinho. Vende pra caramba, cara. Um outro caso que tem aqui é a feira, toda quarta-feira. E vou falar pra você, cara, são dois aqui. Um é lotado nessa feira, o outro que tá lá embaixo, não tem ninguém. Por que será, cara? Você consegue entender? Vende pastel. Pastel todo mundo vende. Mas eles têm o diferencial. Cara, tem uns 10 funcionários lá só nessa pastelaria, cara, de quarta-feira. Isso aqui em Sorocaba, no Éden, cara. E aí, com certeza, ele não vive só dessa quarta-feira. Deve fazer outros dias também, né? Em outros bairros, por exemplo. Portanto, pessoal, não importa o que você vai trabalhar. Desde que você domine o segmento, realmente domine, você vai poder ser o diferencial na sua área. Portanto, você precisa primeiro do quê? Que eu sempre falo. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. E, novamente, sublimação dá dinheiro? Cara, tudo dá dinheiro. Só depende de você. Beleza? E agora eu tenho um recadinho especial pra você. De 18 a 21 de março, ocorre a maior feira de impressão, sublimação e transfer da América Latina. Vem aí a FESPA Brasil. Portanto, acesse aí, ó, fespabrasil.com.br. Se inscreva. A entrada é gratuita, mas você tem que se inscrever. E você pode levar qualquer pessoa da sua família, parente, vizinho, amigo, amante, não importa. Mas todos têm que se inscrever. Bastando só entrar lá em fespabrasil.com.br, digitar o seu CPF e seguir os passos lá com as informações que são pedidas no momento do cadastro, tá certo? Tem que ser maior de 16 anos e não pode simplesmente ir de regata, ou bermuda e até mesmo chinelo, tá certo? Vai lá ao tradicional, costuma calçadinhas, camisetinha, leve um cartão de visita, ou seja, vários cartões de visita, porque lá é um ambiente pra você fazer bastante network, tá certo? Portanto, de novo, ó, fespabrasil.com.br, se inscreva, que a entrada é gratuita, beleza? Eu sou o Alex Falcão, e você está na comunidade web. E nunca se esqueça jamais, se você não tem equipamento, cara, e tá assistindo nossos vídeos aqui, nunca se esqueça, é primeiro conhecimento, depois equipamentos, beleza? Até mais!